E aí, galerinha do canal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de Ark Survival e vou pedir. E no vídeo de hoje, galerinha, eu vim com esses irmãos de Godzilla, galera. É isso aí. Então, galerinha, logo no início aí eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações e deixar uma média de uns 180 likes, beleza? Não se esqueça de ativar o sininho, galera, e se inscrever no canal. Então, aqui sou eu e ali está o meu irmão. É isso mesmo. E juntos, a gente vamos sair para caçar alguns predadores. É isso aí. Eu não estou sozinho, eu estou com o meu irmãozinho aqui. Então, a gente vai se virar muito bem. É isso mesmo. Então, eu vou sair aqui e vou ver se meu irmãozinho vai me acompanhar. Mas, lembramos que a gente estamos muito fortes. A gente estamos Godzilla. É isso mesmo. E nenhum predador desse aqui consiga derrotar nós. Porque nós somos muito fortes. Eu e o meu irmão. Cadê ele? Será que ele vai vir comigo? Vamos deixar esse Tristeratops quieto aí. Não, não vai... Opa! Olha! Tem outro Tristeratops aqui. Tem vários Tristeratops aqui. E outro lá na... Opa! Tem um Barassal Lopes aqui na frente. Tem dois. Não, mas senão a gente vai derrotar ele não, porque eles são muito pequenos. Eu quero alguns predadores do meu tamanho. Olha! Olha! Eu vou sair daqui. Vem, meu irmão. Vem. Venha comigo. Vamos sair daqui. Vamos para um local mais seguro, que a gente consiga encontrar comida. Até agora a gente não conseguiu derrotar nenhum predador. A gente encontrou ali, mas só que a gente não quis derrotar não, porque eles são muito pequenos. E eu e meu irmãozinho aqui, nós somos muito fortes. Nenhum outro predador consegue derrotar nós. Então, é por isso que eu prefiro caçar alguns predadores mais fortes do que eu. Mas, até agora eu não estou conseguindo encontrar nenhum deles. Opa! Que lugar é esse aqui? Meu irmãozinho! Não, meu irmão. Está lutando com algum predador isso aqui. Cadê ele? Ele ficou lá atrás. Eu vou voltar aqui para me buscar ele. Cadê ele? Vou ele ali. Ele ficou aqui. Ok, meu irmãozinho. O que houve? Vem aqui com você. Venha comigo. Aí, venha comigo. Venha. Vamos sair daqui. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Que lugar é esse aqui? Nossa! Vamos sair daqui. Eu acho melhor eu sair daqui. Porque eu acho que esse lugar aqui vai ser muito perigoso para mim. Eu não conheço muito bem esse lugar. Então... Opa! Tem alguns bichinhos aqui já. Aqui, ó. Tem alguns bichinhos brigando aqui. Não! Não! Eu vou sair daqui. Aqui está ficando perigoso. Nossa! Tem vários bichos ali. Eu percebo que eu estou vendo vários bichos ali. Eu vou lá. Eu vou ver se eu consigo derrotar algum deles. Cadê? Vamos sair aqui. Vamos nessa direção aqui. Porque eu acho que ele está ali na frente. Vamos lá. Tem carnotauros aqui. Olha! Tem alguns carnotauros aqui. Será que eu consigo derrotar eles? Toma aqui o seu. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue derrotar eles. Toma aqui. Toma aqui o seu. Opa! O que aconteceu? Será que eu consigo derrotar eles? Eles são vários. Opa! Consegui derrotar um. Opa! Já comi a carminhazinha dele também aqui. Já consegui fazer uma refeiçãozinha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Esse outro carnotauros, ele foi embora. Ele está indo embora. Ele está correndo. Ninguém consegue me derrotar porque eu sou um Godzilla. É isso mesmo. Nossa! E aqui também faz bastante frio. Onde eu vim parar? Eu vim parar aqui no gelo. Nossa! E agora? Meu irmão ficou lá embaixo. Era para ele ter vindo comigo. Ele preferiu ficar lá embaixo. Ele não quis subir aqui comigo, não. Será que ele pensou que estava perigoso aqui? Eu não estou acreditando. Eu botei aquele carnotauro para correr. E eu consegui derrotar um carnotauro daquele também. É isso aí. Então vamos sair aqui. Vamos dar uma passeada aqui. Vamos ver esse local aqui. Opa! Tem água aqui, mas... Aqui está bastante frio, velho. E agora? Eu não sei se eu vou buscar o meu irmão para ficar aqui comigo. Eu prefiro ir lá ver se ele não está correndo perigo. Eu vou lá. Vamos ver se eu consigo localizar o meu irmãozinho. Porque eu deixei ele lá e preferi vir aqui em cima ver o que estava acontecendo. Mas eu percebo que tinha uns carnotauro ali. Mas só que eu já botei isso para correr. E possa ser que o meu irmãozinho está correndo perigo. E eu não quero deixar ele correr perigo sozinho, não. Eu quero estar pertinho dele. Cadê ele? Será que eu vou conseguir encontrar ele aqui ainda? Não. Opa! Eu acho que ele está vindo ali. Olha ele ali. Olha ele ali. É isso aí. Vem, irmãozinho. Vem. Vem. Eu vim lhe buscar mesmo. Vamos lá. Vem comigo. Eu vou lhe mostrar um lugar ali muito bonito. Agora tem que tomar bastante cuidado. Cadê ele? Cadê meu irmãozinho? Está vindo comigo? Cadê ele? Está vindo sim. Ele está vindo comigo. Eu vim buscar ele. Tinha que vir comigo. Olha. Tem alguns predadores aqui. Nossa. Vamos ver se a gente consegue... Olha. Meu irmãozinho está ali. Ele está percebendo que está ficando perigoso. É alossauro. Tem três alossauros aqui junto aqui. Será que eu consigo derrotar eles? Vamos lá. Vamos tentar derrotar esses alossauros aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Será que eu consigo derrotar ele? Eu estou sozinho. O meu irmão está lá embaixo. Opa. Consegui derrotar. Consegui derrotar todos os três. Não. Tem um aqui lutando comigo. Opa. Consegui agora. É isso aí. Eu consegui derrotar todos os três alossauros aqui. Eu percebo que ficou alguma carcaça ali do alossauro ali. É isso aí. Eu vou deixar ali. Opa. O meu irmãozinho já chegou aqui comigo aqui. Nossa. Olha. Eu percebo que tem vários bichos aqui mesmo. Vamos para um local aqui que tenha alguns predadores. É isso mesmo. Porque aqui, os que tiveram... Eu e o meu irmãozinho, nós conseguimos derrotar todos eles. E agora? O que é que nós vamos fazer? Vamos sair aqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Cadê o meu irmãozinho? Ele está vindo comigo. Cadê? Cadê ele? Eu acho que ele ficou lá atrás. Mas eu não vou me preocupar com ele não. Que logo, logo ele vem. É isso aí. Então vamos sair daqui. Vamos procurar alguns predadores feroz pela aqui. Que a gente consiga derrotar. Porque eu sou mais forte do que todos eles. É isso aí. É por isso que eu não tenho medo de vir sozinho. Opa. Tem alguns bichinhos aqui. Vamos sair daqui. É isso aí. Vamos seguir em frente. Cadê? Cadê? Não, 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 não. Eu não estou encontrando nenhum aqui. E agora? Então, para mim está bom. Eu vou ficar tranquilo. Não, tem dois ali. Olha. E agora? Será que eu consigo derrotar todos esses dois aqui sozinho? Será que vai ser uma boa ideia? Será que vai ser uma boa ideia? Vamos lá. Vamos chegar perto deles. Vamos chegar perto deles. Tomara que eu consiga derrotar todos os dois. Eu estou sozinho. Meu irmãozinho ficou lá atrás, mas eu não tenho medo de lutar com eles, não. Eu vou ver se eu consigo derrotar todos eles aqui. Tem dois. Ou não? Tem vários. Tem mais ali, ó. Opa. Ele está vindo aqui. Ele está vindo. Ele está vindo. Toma que o seu. Um já se foi. Toma o outro. Toma que o seu. Eu sou mais forte do que eles. Consegui derrotar todos os dois. É isso aí. Olha. Tem vários bichos aqui. Mas eu sou mais forte do que eles. Eu não tenho medo de nenhum deles. Eu não tenho medo de nenhum deles. Toma que o seu. Cadê? Olha. Vamos ver o que pode acontecer aqui comigo. Toma que o de vocês. Eu não tenho medo de vocês, não. Eu consigo derrotar todos vocês aqui. Opa. Olha. E agora? Ele está vindo na minha direção. Ele quer lutar comigo. Toma que o seu. Opa. O que eu fiz com ele? Ele voou longe. Olha ele ali, ó. A caracaça dele. Eu vou deixar ir para outros predadores comer. É isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais algum bicho. Ah, eles o bicho aqui. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aqui agora? E lembrando bem, cadê o meu irmãozinho? Que não apareceu aqui ainda. Ele tem que vir comigo. Eu estava até esquecendo dele, mas... Eu não posso esquecer dele, não. Eu não posso esquecer do meu irmãozinho. Será que ele está precisando de ajuda? Será que ele está precisando da minha ajuda lá? Eu vou voltar lá para me ajudar ele. Vamos sair daqui. Mas, lembrando bem. Eu vou fazer logo aqui. Eu vou fazer logo minha refeição com aquelas duas carcaças que estão ali. Que eu consegui derrotar. É isso aí. Vamos se alimentar logo aqui. Deixa eu se alimentar logo. Vamos comer. Vamos comer. Eu tenho que ficar forte. Aí sim. Aí agora eu vou voltar lá. Eu vou ver se meu irmãozinho está precisando de ajuda. Aí eu vou poder ajudar ele. Eu estou bastante forte agora. Porque eu já consegui fazer algumas refeições ali. E eu vou voltar lá. Eu vou ver se o meu irmãozinho está precisando de ajuda. Ou se algum outro protetor já conseguiu derrotar até ele mesmo. E agora? O que será que aconteceu com o meu irmãozinho? O que aconteceu com ele? Então, galerinha. O vídeo é esse aí. Espero que vocês gostem. Vamos deixar seus comentários. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. E deixar uma meta de like aí, galerinha. Fui. Até o próximo vídeo.